Horizonte cerrado, baixo muro, a névoa como uma montanha andando, o céu molhado como mar escuro. Por muito tempo ainda fiquei olhando a terra transformada num monturo, por muito tempo ainda ficou ventando. Cravei no espaço lívido o olhar duro e vi a folha no ar gesticulando, ainda agarrada ao galho, antes do salto, no abismo, a debater-se contra o assalto do vento que estremece o mundo. E então sumir-se em meio àquele sobressalto, depois de muito sacudida no alto e de muito arrastada pelo chão.